E aí, meus queridos aventureiros! Links de volta na área. Tudo tranquilo? Tudo na boa? Espero que sim! Bora pro vídeo! Nos últimos dias, estive procurando novos jogos para trazer ao canal, algo que me prendesse e que me desse vontade mesmo de jogar a sério. Na real, encontrei muitos jogos bons, desde o mobile até os dextops. Atualmente, o que mais me prendeu foi o MMORPG, conhecido como KQL. O jogo me lembra muito o Tibia, por conta de vários detalhes, mas o que mais me chamou a atenção é que o jogo é desenvolvido por brasileiros. Sim, o jogo realmente é desenvolvido por BRs, que possuem uma comunidade muito ativa e comunicativa. O jogo conta com o site próprio, com suas informações, além de ter uma wiki, para os jogadores tirarem suas dúvidas. Além de ter um servidor próprio no Discord, onde os seus administradores escutam sempre os seus jogadores, coletando informações para cada novo update. E sim, meus queridos aventureiros, tem muito update. Sempre que possível, os devs trazem uma atualização nova para o enredo do jogo. Mas vamos falar do jogo, não é mesmo? Afinal, esse vídeo é para isso. O jogo é multi-plataforma, ou seja, você pode estar jogando tanto no celular, quanto no seu computador, e sem a necessidade de usar um emulador para isso. O jogo é muito leve, e não necessita de uma máquina potente, podendo rodar em qualquer CPU. Afinal, até o meu PCzinho da Xuxa, ele roda legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse game, é o seu minimap. E não, você não ouviu errado. O jogo possui um minimap. Algo que irá me poupar muito trabalho, caso eu venha fazer novos vídeos sobre esse jogo. O cliente também é bem flexível, pois é possível mover as janelas para qualquer canto da tela. O jogo possui um sistema de facções. Atualmente, existem quatro facções nomeadas como Smarks, Mondols, Egiptes e Targans. Cada facção tem uma cor específica, para que possam ser diferenciadas, e um brasão em seus templos. Os Smarks é representada pelo lobo, os Mondols pela cobra, os Egiptes, a pirâmide, e os Targans, o dragão. Existe bastante RPG nas missões e tasks do jogo. O que ajuda muito aos jogadores, é o sistema de multilinguagem. Já que você pode escolher entre jogar com o cliente em inglês, ou português, além também de espanhol. Nesse jogo, não há necessidade de coletar os loots do chão, quando terminar de matar as criaturas. Assim, não tem o risco do mesmo ser roubado por outros jogadores. Diferente disso, existe um sistema de saque. Que após matar as criaturas, o drop irá aparecer lá. E é dele que você resgata o loot para sua mochila, ou backpacks, por assim dizer. No jogo existem diversas criaturas e bosses, dos quais é praticamente impossível derrotá-los sozinhos. Deixando o jogo ainda mais interativo, fazendo com que a comunidade do jogo trabalhe em equipe. Das classes existentes no Kakele, temos os Wires, conhecidos como K'nights ou Tankers. Os Alquimists, conhecidos como os Druidas ou Healers. Os Hunters, conhecidos como Paladinos ou Shotters. Os Mages, conhecidos como Magos. E para completar, os Berserkers, conhecidos como Furiosos ou Bárbaros. Cada classe possui suas próprias habilidades, como Magias, Estilos de Luta e Armas. Se você ficou interessado nesse jogo e quer saber mais, vou deixar aqui uma meta de 30 likes. Para que eu possa trazer novos vídeos sobre o Kakele. Assim como tutoriais de Quests, Farms, Tasks e tudo mais. Deixo o link do site oficial do jogo na descrição desse vídeo. Assim como os links para download, tanto na Play Store quanto para desktop. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações. Valeu e um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri